Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui e tô de volta aí trazendo PMBA pra vocês pessoal. Tamo com a Ranger e também tamo com o meu parceiro João aí, dá um salve João. Então vamos iniciar o patrulhamento, eu tô com o Mike parece pedindo assistência hein. Caramba João, a primeira pessoa desses aqui tá igual do GTA V véi. Eita pega. Aí sim. A viatura tá perfeitinha no... Em primeira pessoa você vai ver. Tô encaminhando a primeira pessoa aqui também. E aqui ó, QTH hein. E aqui ó. Vamos que depois a gente já tem um Charter V4, aquele cara de vermelho lá no meio da rua correndo lá na frente. O Mike tá morto, cê viu? Não. O policial tá morto ali ó. Parou, 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 parou. Tá arrumado. Parou, hein. Tiro no pé. Opa, disparou, disparou. Bom, tá na mão, tá na mão. Tava disparando a arma dele. Retomando, hein. Retomando o patrulhamento. Tá velho, parece que cê tá segurando na porta. Olha lá, parece que cê tá segurando na porta assim ó. E agora? Então, igualzinho véi, parece que cê tá segurando. Ai, ai, ai. Tem alguém armado de faca. Faca. Guarda o QTH. Pá, tá na mão já. Ah, caramba. Ficou muito da hora esse primeira pessoa. Eu tenho aqui a Ryu de indivíduo aí com a pessoa de refénio aí. Aqui ó. Só abordar ela aqui. Parou, parou, parou. Puxou a faca, hein. O que é, VT? Sumiu? Sumiu! Olha lá, em pessoa, em refénio, hein. Cara, parece que vai tombar de dentro. Ah, tá Ranger, tá com molejo da hora. Aqui na frente, hein. Visual, tiro. Tocando tiro aí. Salvei a vítima, hein. Vou correr atrás do outro ali, que eu acho que tava armado também. Calibre 38, hein. Lá é a vítima. É a vítima? Tô com um distúrbio. Bom, hein, tio. Salvamos a vítima lá, hein. Salvou. Só que ela correu, né, desesperada. Mas tá valendo. Vamos lá? Tô com um distúrbio. Parece que tem alguém atacando civis na rua. Pra mim, você tinha entrado mais na porta de trás. Eita! Eita, poa! Eita, mais. Cadê, cadê, cadê? Por onde? Tá ouvindo tiro? Não. É ali por trás, velho. Se liga aí pra ver se a gente ouve. Tá, caramba. Primeira pessoa também tem hora que é difícil controlar, hein. Parece ser que eu tinha ouvido tiro, cara. Agora eu vou ser piloto, hein. Tá aqui, ó. Tá aqui lá naquele... QTH lá da... Arranger sobe isso daqui, ó. Por que você desceu? Desembarcar ali, né? Ó o tiro. Ó, aborda esse aí que eu passei, que eu deixei a viatura atrás. Beleza. O outro tá aqui, ó. Dispara aqui, hein. Um tá em óbito. Eu vejei um aqui, ó. Tem três caras aqui meio esquisitos. Vai, vaza. Um eu levei. Ó o outro em pé aqui. Ó o outro em pé aqui, ó. Vaza, 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 vaza. Fica ligeiro que pode ter aqueles... Vaza. Aqueles caras de bazuca lá. Veículo roubado, hein. Veículo roubado? Bora. Pose. Que a ranger sobe tudo, ó. Eita caramba. De onde que eu vim parar aqui? Matei a mulher. Meu Deus. Caramba, veja. Essa ranger é muito boa de dirigir. Vamos ao... O... Vamos atender até uma pessoa que ligou o 190 Que vai passar a caráter do veículo, hein. E por onde ele se invadiu, hein. Pra gente ir à busca do veículo. Positivo. Tá informações lá pras buscas. Meu Deus. O que que houve? Pra mim, você bateu na pilastra. Ah, pra mim não bateu, não. Passou perto, mas não bateu, não. A minha primeira pessoa da hora. Agora fodeu. Quase. Primeira ilha, hein. Vim parar aqui. Difícil alguém gravar online aqui. É. Verdade. Eita, porra. Que isso? Esse monte de pessoa. É, trabalhador isso aqui. Ah, tá. Achei que era a gente... Armada. Vem, vem com a viatura ali pra terra ali. Com o de Vida Pinaltiana ali pra terra ali de viatura. Tô indo. De veículo ali. Vem com a viatura aqui pra terra. Deixa eu embarcar, deixa eu embarcar, deixa eu embarcar. Vai, 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 vai. Barrei. Eita, porra. Eita, porra, Steve. Vem, Steve. Cadê? Pra que lado? Olha lá, já saiu na rua ali, ó. Volta por onde a gente entrou lá, ó. Saiu na rua, mas não é aqui na frente. Não, não, sai usar. Tá lá na rua já. Vai por aí mesmo. Caramba, velho. O cara tá... Tá foda, hein. Vai atualizando aí no GPS. Vai atualizando aí no GPS. Tá rua do DP? Tá lá embaixo já. Ah, tô vendo ali. Ah, tá indo lá naquele... Naquele lugar ali tem... Coisa de desmanche. Você tá ligado, né? É, vai... Qualquer coisa ele vai abandonar e vai sair correndo a pé no Pinotti. Cautela. Ficar esperto. Muito louco em primeira pessoa, velho. O cara viu a viatura, já pulou com o carro no meio da terra e tá acelerando, hein. Vai aí que a gente vai pegar de frente. Vai aí. Na esquerda nossa aqui, ó. Vermelho ali, ó. Cadê? Aqui? Vem aí. Voltou, voltou, passou. Eu não vi não. Tava... Como não? Cadê? Reto. Vai sair aqui, ó. Aí, aí, ó. Ah, vi. Vai perder, eu perder a mulher, hein. Vou meter o cilibrinho nela. Vai que ela não sabe dirigir, não. Ah, não. Você levou pra caralho esse carro dela. Tô tacando o cilibrinho no carro dela. Que isso? Aquela luzona forte que tem na viatura. Ah. Você tá com aquele mod do Renan, né? Não. Roda ela aí, roda ela aí. Roda ela aí. Roda ela. Caramba, velho. Foda. Não, é que não vai pegar. Ela vai fazer cagada. Furei o pneu. Viu só que disparo preciso. Cheio dos disparo preciso, hein. Errei os dois. Oh, filha da mãe. Escorregou a Ranger, velho. Jogou o carro em cima da equipe. Esse carro é qual mesmo? Virei o outro. Sei lá. Caralho. Caramba, tá foda aqui de dentro pra bater na traseira do carro dela certinho. Bateu. Olha aí, ela bateu. Tá, furei. Se ela virar, não é que tomba ela. Rodou, 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 rodou. Vai, 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 Steve. Vai. É tua, é tua. Vai, vai. Perdeu, perdeu. Desce, desce. Sacou um quinta e oito e pra equipe. Meu Deus. Já era. Bom, pessoal. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Fusto. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu, falou, salve aí, João, pro pessoal. Que é teu fã que come muito pó de queijo. Salve aí, galera. Deixa o like. É isso aí. Valeu, falou e fui. Fui.